Professora Bernadette, foi uma das homenageadas aqui, nessa tarde e noite de terça-feira em Caicó. Bernadette, qual a importância de ser homenageada, não só como mulher, mas como poeta, trabalhar o Dia da Mulher e da Poesia, Bernadette? Geraldo e todos os que nos acompanham no Panorama 95, nós estamos muito felizes. Não só eu, como as demais mulheres homenageadas, porque nós estamos vivendo um momento em que a gratidão e o reconhecimento são atitudes um tanto escassas. Então, essa lembrança do Sesc, homenageando mulheres que ao longo da nossa trajetória trilhamos os caminhos, dando o nosso melhor nas diversas profissões que abraçamos. No meu caso específico, como educadora. Então, é muita alegria para nós estarmos aqui, nesse momento de cultura, de gratidão, de confraternização. O Sesc, esse diferencial aqui na nossa região do Ceridó, sempre primando pela cultura, com essa sensibilidade, né, para ver a questão da poesia, da caminhada, das pessoas que fazem história aqui na nossa região. Além disso, o Sesc promove atividades com relação à poesia, né, a Semana da Poesia, o Meio da Poesia. É fundamental também trabalhar a poesia com a comunidade. Sem dúvida, a poesia, ela consegue, através dela, nós conseguimos muitas vezes enxergar algo que os olhos, os simples mortais não conseguem, né, aquela sensibilidade que a gente percebe na poesia. E é muito salutar nós cultivarmos isso junto à nossa juventude, aos nossos adolescentes, às nossas crianças, para que a poesia faça sempre fluir em cada um aquele sentimento mais nobre, que muitas vezes está escondido no íntimo de cada um. E a poesia ajuda a fluir. Fernandete, muito obrigado e parabéns pela homenagem. Muito obrigada a vocês por estarem aqui também, a Rádio Rural, que também é uma amante, é uma estimuladora da cultura, aqui nos prestigiando nessa noite especial.